Salve galera, sou o Thiago Tintino, mais um vídeo aí pra vocês. Esse vídeo, galera, é um tutorial aí de 3 movimentos que combina golpes com floreio, tá galera? Se você não souber fazer algum desses floreio, vai estar na descrição do vídeo aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra tá acompanhando os nossos tuturais aqui no canal e pra tá ajudando a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos, galera. Falta muito pouco bater 100 mil inscritos, então dá esse amorazinho aí pra gente. Se você não ativou o sininho de notificação, galera, do lado do inscrito aí, ativa pra você estar recebendo notificação celular toda vez que a gente postar tutorial novo no canal. Então pra você não perder nenhum tutorial, nenhum vídeo, ativa o sininho aí. Bora lá pra esses 3 movimentos aí, esses 3 combinações de golpes com floreio e pra vocês estarem fazendo na roda aí, tá galera? Então bora lá pro vídeo. Que viagem é essa, véi? Então galera, bora lá. 3 combinações de golpes aí com floreio pra vocês estarem fazendo na roda, galera. Tá? O primeiro é meia lua com macaco, tá? Um movimentinho, uma combinação bem bacana aí de golpe com floreio, ó. Meia lua, dê, sobe, subo no macaco, tá? Muito top aí que você tá fazendo na roda. No segundo passo agora, galera, é um movimentinho que eu gosto muito de fazer, que é a armada e a U de frente, ó. Muito top, ó. A armada com a minha lua de frente tem um efeito muito bacana quando se faz ela rápido, galera. Então, top demais. O segundo aí, armada e a U de frente. Terceiro movimento, tá? Terceira combinação, hein? É a minha lua de frente com macaco em pé. Eu volto no macaco em pé, galera, ó. Faço a minha lua de frente e volto no macaco em pé, tá? Muito top aí, ó. A minha lua de frente, eu paro ela lá na frente, não paro na base, ó. Paro na frente pra poder voltar no macaco em pé. Então, terceiro e último movimento aí. Três movimentos de golpes com floreio pra vocês estarem fazendo na roda aí, tá, galera? Três opções aí muito bacanas aí pra vocês, beleza? Então, se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreve lá embaixo se você não for inscrito acompanhar outros tutoriais. Valeu e até a próxima. Se você não souber fazer algum desses floreio, o link vai estar na descrição do vídeo.